Olá amigos do canal, eu queria conversar com vocês um detalhe né, vocês estão olhando para essa área aqui onde eu estou e deve estar pensando assim, não, Madaloso está em uma área de planta de cobertura, semearam um nabo ou de repente deve estar pensando assim que eu fiz esse vídeo lá numa soja safrinha na verdade pessoal, isso aqui é pós colheita de soja e tudo isso que tu está vendo aqui é tudo soja que voltou da coletadeira para o solo né, então o que nós temos aqui ó, nós temos muita presença de oídio, temos presença de ferrugem e temos presença de septória e cercóspora aqui então o que está acontecendo nesse cenário, se eu pegar e arrancar alguns tocos de soja aqui ó, o que nós temos aqui ó temos a presença de macrofomina e de fusário e um pouquinho de fomopsis aqui também automaticamente abrir algumas plantas aqui, temos a presença de mosca das hastes aqui, isso aqui está um hospital de problema então o que vai acontecer isso aqui, se a gente não fizer nada, o que vai acontecer, vai vir uma planta de cobertura aqui ou vai ser feito uma pastagem ou pior, uma canola, que aí não temos produto para matar esse soja esse soja vai se encher de doença, tu não vai dar bola, não vai perceber na safra que vem o teu sojinha vai sair e a doença dessa soja aqui ó, vai dar um pulo para a tua soja na safra que vem então o teu manejo de fungicida na safra que vem começa com o herbicida dessa safra para eliminar essa ponte verde e esse é um cenário, nós temos que pensar na safra de soja, não como 4 meses lá no final do ano mas temos que pensar o ano todo e eliminar a ponte verde, eliminar o inóculo inicial não adianta se estressar lá na frente, preocupar com tipo de produto e tudo mais, se tu tiver inóculo muito cedo então muito cuidado, especialmente manchas que vão ficar no solo, necrotróficos e ainda mais ferrugem ou ídio que são biotróficos, vão fazer essa ponte verde muito fácil aí tá joia pessoal? Muita atenção nesse brick aí isso aí, gostou? Dá um joinha, compartilha, comenta no canal aí e vamos falando feito abraço, tchau